Sejam bem-vindos a mais um vídeo Você que não me conhece, eu sou o Patrick Oliveira Começando mais um vídeo aqui pra vocês Galera, antes de tudo Não esqueça de deixar o seu like Compartilhar o vídeo pra todo mundo Traz vídeos todos os dias Nesse canal aqui pra vocês galera Vamos tentar fazer esse canal aí Chegar a 10 mil inscritos, conto com vocês galera E também não esqueça de deixar o seu comentário também Que é muito importante E se você mandar um salve pra mim E não for nos comentários Ou no meu Instagram Não vou saber galera, então me manda aqui Só desce aí a telinha Desce um pouquinho a telinha E comenta lá nos comentários aí Chegou, já comenta Porque eu vou estar mandando salve no vídeo pra vocês Sempre eu vou estar mandando, beleza? Então é isso aí galera, vou começar esse vídeo pra vocês Galera, comecei o vídeo aqui E além de um soldado galera Acho que é um soldado É uma mansão grande Mano E essa é a casa de um soldado que fugiu da guerra Ele fugiu da guerra E eu se refugiar aqui no Brasil né Ah, é no Brasil que ele mora Descobri gente Descobri, descobri, descobri Tem que dar um salve no Luan Deixa eu ver, deixa eu levantar aqui pra ver o que a gente vai encontrar aqui dentro Pera aí, pera aí o Luan, tá ligando aqui É irmão, beleza? Então, tá perguntando aqui do você no vídeo Quem sabe é Mano, tá todo mundo falando pra você voltar com o canal É, eu tô gravando um vídeo aqui Gente, o Luan tá aqui ó É, dá um salve Então, você tem que voltar com o canal gente Você tem que voltar com o canal gente É, ué, você tem que voltar porque tá todo mundo pedindo Você voltar com o canal ó Muito, muita gente tá pedindo Inclusive todo mundo tá aqui no vídeo aqui vendo Você tem que voltar mano Vixe, seu canal tem que voltar Eu tô vendo uma lenda aqui que Eu e você tem que tá nessa lenda mano Que é uma lenda de um soldado filho Que fugiu da guerra Pro Brasil É, verdade, verdade Mas é nóis, é nóis Tamo junto, valeu Galera, o Luan acabou de ligar aqui pra mim Mas eu resolvi fazer o vídeo pra mostrar pra vocês também O Luan tava querendo voltar pro canal Eu tentei ali, mas tem que esperar ele né Vários caminhos que seguem por meio do mapa Inclusive essa lenda aí Dá pra nascer um time, quem sabe hein A lenda de um soldado filho Que fugiu da guerra Eu acho que é na segunda guerra mundial galera Segunda guerra mundial Ah, e também já tava até me esquecendo aqui galera Vocês que tão comentando nos comentários aí ó Agora, quem comentar no comentário agora Eu vou mandar salve aqui no vídeo, beleza? Vou entrar agora O soldado que fugiu Enquanto vai rolando o vídeo aí Eu falando aqui E vou colocar aqui nos comentários Posso dizer muita coisa Então se você não comenta nos comentários Você não vai ganhar salve E eu não vou mandar salve pra sua cidade Então vocês tem que comentar no comentário, beleza? De procurar os comentários aqui Que eu vi um comentário bem bacana aqui esse dia O lugar em volta aqui é muito legal Olha só Ó, o Juninho Vlogs aqui Falou Patrick Fala pro Luan criar outro canal Então eu queria muito Galera Com o Luan criar outro canal Mas tem que esperar por ele, né? Não é por mim, né? Mano Olha aí Olha lá É nóis Juninho Tamo junto Juninho Vlogs É 4, 6, 7 É nóis Juninho Ó A Júlia De Clário Clário Falou aqui Sinistro Patrick Leva o Luan na lenda da criatura Gente, a lenda da criatura acabou, filho Acabou faz tempo Aí as janelas Aí é uma torre de vigia Ó, o cara perguntou aqui, ó Henrique do Salves Alguma coisa Falou E a lenda da menina de branco Do Luan Mendes Galera A lenda da menina de branco Nem sei mais Nem sei Eu acho que a casa já era Tá bom? A piscina É E a Deixa o Manal Salve aqui É Pedro Henrique De Pernambuco É nóis, Pedro Tamo junto É uns molequinhos Que assiste eu lá no Pernambuco, galera Do outro lado do país, filho Do outro lado do Brasil, mano Assete meus vídeos Um salve aí pra todo mundo de Pernambuco, gente Eu amo vocês Eu amo vocês aí do Pernambuco, gente O pessoal do Pernambuco Sempre assiste meus vídeos, galera Sempre assiste meus vídeos Que que é isso aqui? Olha aqui Tem uma mulher ali Ah, bom Galera Um abração aí pra todo mundo aí do Pernambuco É nóis aí Henrique, Pedro Todo mundo aí Ó Que sempre comenta aí no vídeo E eu já até troquei umas ideias Com algumas pessoas do Pernambuco É Do lado aí do Pernambuco É Do Amazonas também Eu tenho alguns fãs no Amazon No Amazon aí No Amazonas Muito obrigado a todos aí Um beijão pra vocês Amo todos vocês do meu Brasil Beleza É nóis Amo todos meus fãs, galera Amo todos vocês Deixa eu ver aqui mais alguns comentários Nossa Que lugar bonito Mano, essa aí é uma lenda onde eu e o Luan queria ir muito, gente Muito E é só mata em volta Você é louco E pra entrar nessa lenda Acho que tem que pedir autorização, gente Ó Ó O cara aqui, ó Vandro Trader Falou Lua Mendes é o pioneiro das lendas Ô Vaz É nóis Tamo junto Com certeza o Luan é o maior das lendas, fi Maior Sempre será Tá bom Ele sempre será o maior Ele é lendário nas lendas Ele foi o primeiro dos youtubers A ser o maior na lenda Onde que ninguém vai ser Que ele foi o pioneiro nas lendas Muita gente não aceita, galera Que ele foi o pioneiro nas lendas O Luan foi mais do que o pioneiro nas lendas O Luan foi lendário E eu bato cabeça mesmo Foi lendário nas lendas E ninguém nunca mais vai ser Fica aí Falando aí que vai ser Lendário nas lendas Não vai ser Tem uns youtubers aí Que eu vou falar pra você, galera Bem estilosa a entrada Ó Tainá da Silva 666 Falou aqui, ó Nossa, Patrick Mó saudade dos vídeos do Luan Amo seu canal Sou aqui de São Paulo Assisto todos os vídeos Com as minhas amigas aqui Um beijão, é Tainá É nóis Muito obrigado aí A galera ali de São Paulo Que sempre tá em peso aí Nos vídeos também Muito obrigado a todos aí Amo todos vocês, galera É isso aí, galera Se você quiser salve Comenta aqui nos comentários Beleza? Vou mostrar agora o vídeo aqui, ó Jesus do céu Você é louco Que que é aquilo? Oxi Que isso? Tem uma lareira dentro da casa? Caraca, vião Tá esquisito, hein? Tem uma porta fechada Oxi Ali a porta aberta onde eu mostrei minha cara Gente, o céu A gente também tem mais uma porta fechada A gente também tem mais uma porta fechada Limpando, limpoando Já foi esperto com ele Olha só essa porta aqui Aquela que deixava correr lateralmente assim Muito bem reforçada A gente tem mais ISORT Se inscreva aqui emprega E aí 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 E aí